Olha, assim como nos humanos, né? É natural. Os animais, eles também envelhecem com o passar dos anos aí. Como nós, eles são impactados fisicamente pelas mudanças causadas. Se você tem um cachorro idoso, é provável que já tenha notado que ele não é mais o mesmo de um tempo pra cá, né? A gente vai sentindo realmente que eles vão mudando o comportamento, o jeitinho de andar, né? Por isso, é muito importante a gente estar atento a isso, entender esse processo pra gente poder ajudar os nossos patudinhos a passar aí pela velhice com muito conforto, com muito amor e qualidade de vida. E hoje a gente convidou, então, o doutor Luiz Felipe, médico veterinário, já é nosso parceiro aqui, né, doutor Luiz? Pra gente conversar um pouquinho sobre isso, porque realmente, né, a gente tem que ter essa consciência de que os nossos bichinhos de estimação, eles também vão ficando velhinhos e a gente tem que saber interpretar que mudanças eles estão passando, né? Boa tarde. Boa tarde. Exatamente. Hoje é bem comum chegar ali no consultório. Com o avanço da medicina veterinária, né, a gente consegue prolongar mais ainda a vida dos animais, mas comumente chegando a 18, 20 anos já atendi e a dúvida maior é o que fazer depois que atinge a velhice, né? Então, eu sempre indico, né, aumentar a periodicidade dos exames, principalmente de sangue, né, pra gente fazer um check-up geral, tanto na imunidade geral do animal, fígado, rim, né, que acomete bastante esses animais idosos, assim como os humanos, e o padrão geral deles. Mas outro fato a ser analisado muito é a questão dos dentes, né? Hoje, mais de 80% dos animais apresentam algum grau de doença periodontal. Então, a cada 10 animais que eu atendo, 8 já têm doença periodontal. E nem falando dos idosos. Olha só. Que é o tártaro, né? Que é o tártaro, exatamente. Muitos animais, eu tinha um labrador, ficou velhinho, e a gente tinha que realmente fazer a limpeza, tem que anestesiar, né? Exatamente. E por conta desse fator anestésico, o pessoal fica um pouco com medo quando o animal atinge aí 7, 8 anos pra cima, né? E, na verdade, esse não é a maior preocupação da gente, né? Porque a partir do momento que tá tudo certo na saúde dele, com desrespeito à imunidade, não tem problema nenhum anestesiar nessa idade, né? É mais prejudicial deixar os dentes ficarem piores com relação ao avanço da doença periodontal, porque isso causa uma dor muito forte ao mastigar os grãos de ração, né? Bem como aquilo é um acúmulo de bactéria que tá diretamente em contato com a corrente sanguínea, né? Podendo parasitar órgãos como o coração, o fígado, o rim. Então, a boca ali pode levar a toda uma complicação dos demais órgãos, né? É verdade. E a partir de que idade que os animais, que a gente considera que eles são idosos, no gato e no cachorro? Então, geralmente, assim, acima de 5 anos, né? Mas isso varia muito por conta do porte, né? Sabe-se que animais de grande porte, eles, teoricamente, vivem menos, né? Então, por exemplo, um dogue alemão, ele já atinge a maturidade ali, a idade sênior, acima de 3, 4 anos. Nossa! Porque ele tem uma expectativa de vida aí de 8, 9 anos. Entendi. Diferente de um York, por exemplo, que vive aí 17, 18 anos. Então, acima de 5, 6 anos, ele já é considerado idoso. E do gato, o gato acima de 5, né? Esse é padrão. Porque todas as raças de gato podem chegar tranquilamente acima de 12 anos, né? Entendi. Aí, a partir de 5, então, já muda tudo. Muda a ração, muda os exames que vai fazer. Tem a questão também das articulações, que os cães maiores têm bastante problema também. Exatamente. Principalmente os maiores, né? Por conta do peso que é agregado em cima das articulações, mas não se descarta nos pequenos. Então, essa é a importância do exame de sangue. Por exemplo, o exame de sangue para cães jovens, eu indico uma vez ao ano, né? Como check-up. Cães idosos, pelo menos a cada 6 meses, né? Para a gente avaliar se é necessário já entrar com algum suplemento para proteger essas articulações. Bem como o ômega 3, que é um excelente anti-inflamatório natural, antioxidante. É bom para a gente, bom para o cachorrinho também, né? Exatamente. Olha só, e outra coisa. Nos cães mais velhos, a gente vai percebendo umas verruguinhas, né? Vão surgindo. Sim. Tem alguns outros sinais que a gente, às vezes ao brincar com o cachorrinho ou gatinho, a gente deva analisar? De repente até para prevenir um tumorzinho, alguma manchinha, né? Uma protuberânciazinha. É, é difícil de... Com relação a isso, qualquer protuberância é interessante ficar de olho, né? Sempre contacta o seu veterinário de confiança, porque às vezes aquela verruguinha pode ser um tumor já de pele, né? Se iniciando. Então é muito comum. Há bem como os de mamas, né? Há animais não castrados, fêmeas principalmente, que passam de 5 anos de idade e têm uma grande probabilidade de desenvolver tumor de mama. Bem como infecção de útero. Por isso que é uma... Macho nem se toca tanto no fato, não, é obrigado a castrar, né? Agora fêmea eu indico bastante por conta disso, que alguma fase da vida ela pode vir a desenvolver. Exatamente. E tem uma grande probabilidade, na verdade. Olha aí, gente. Vamos então ficar mais atentos aos nossos idosos, cãezinhos, gatinhos idosos, né? A gente tem que cuidar. Tem que estar sempre atento e fazer os exames periódicos ali pra garantir a qualidade de vida dos nossos patudinhos, né, doutor? Perfeito, exatamente. Obrigada pela tua presença aqui, seja sempre bem-vindo. E eu que agradeço. Bacana, né? A gente tem muita informação sempre pra trazer aqui pra gente cuidar melhor dos nossos melhores amiguinhos.